Pessoal, eu fiz um vídeo de muito sucesso aí, tem uma ou duas semanas, sobre a camisa da Ponte Preta 2018, da mudança da Adidas para a Topper, e para ver se compensou a camisa. Esse caso aqui é o mesmo, né? Figueirense saindo de uma breve passagem pela Adidas, acho que dois anos só, e indo para a Topper. O que a gente vê é uma derrocada... Meu anel está apertado, peraí que eu vou mudar de dedo. Está apertado também. Vai nisso, tá bom. Uma derrocada das grandes marcas em favor de outras menores, sem contar dos times que estão indo para as marcas próprias. E a Topper não tem muito o que fazer dentro do template dela dos outros clubes, né? Essa gola aberta aqui, e uma camisa toda branca, recorte branco do lado, ou seja, modelo jogo, usado em jogo, Felipe Amorim. Não tem absolutamente nada de interessante nessa camisa, a não ser ter colocado preto e verde. É, tem amarelo aqui, né? No patrocínio que não... Acho bonito isso aqui, ó. A marca de autenticidade. Para não estragar o layout. O escudo no tamanho certo, Topper bem aplicado, manga preta e fim, né, gente? Qualquer Adidas que você compra em loja aí, que manda aplicar o escudo, é melhor do que isto daqui, né? Um modelo não muito apertado, né? Não é que os modelos da Topper de 2017 que eram apertados. E detalhe, hein? Número pintado. Número pintado com o InfoTV. Aqui dentro uma loja de salada, uma loja de salada, saladices. Aqui também pintado a gola. Quatro listras, né? O que tem de mais bonito nesses modelos da Topper. Mas é um layout bastante basicão, né? Basicão. A Adidas também é básica, mas é clássica. Tem as três listras, blá, blá, blá. Tem o Shire, tem a História. É mais um passo para trás. Mais um passo para trás em layout de camisa. Não sei se vocês concordam comigo, mas a Adidas era anos-luz melhor do que esse modelo 2018. É isso aí. Muito obrigado.